Sonic Beats Quando criança maltratado e perseguido por meu pai Sou por eu ter um talento muito ao contrário dos demais Estachado como um monstro me deixando magoado Em minha veia um sangue de um demônio lendário Parentesco com o diabo, admito que tenho Isso pra minha família causava um desespero Ele recebe uma dica de sempre me intimidar Então resolve a cumprir e começa a me machucar Mas não aguento a pressão, então resolvo fugir Aquilo não é o meu lar, se nem meu pai me aceita ali Fui encontrado por um anjo, eu estava apodrecido Mas não era um anjo do bem, sim um anjo caído Azazel é o seu nome, ele sabe me animar Ao invés de asas brancas, são asas negras em seu lugar Foi com isso em mente que decidi iniciar Eu vou treinar, ficar mais forte e minha família matar Inimigos irão cair perante ao meu poder E no sangue de um demônio destinado a vencer A vontade de um soberano, minha força superior Vale lucifer, o herdeiro do inferno Não entende minhas ações e nunca entenderá Meu tipo de enigma, difícil de decifrar Essa dor que eu carrego corrompe meu coração O passado eu deixo a marca e só vejo a solidão Eu tenho objetivo a todo custo, a perfeição Pelo abuso sofrerão pelas minhas mãos O herdeiro do inferno tem suas próprias intenções E no submundo tenho vastas conexões Sempre imprevisível, carrego o sangue de antigo rei Nunca impulsivo, poderoso, dragão galês No céu desce o guerreiro com o poder de um cemitério Muitos que se oporam às suas vidas disseram adeus Veja em meu olho a sua derrota é inevitável E com poder total meu poder é insuperável Eu vejo o quanto é fraco, eu brinco com você Capacidade máxima, quer mesmo me defender Inimigos irão cair perante o meu poder Tenho o sangue de um demônio destinado a vencer A vontade de um soberano, minha força superior Vale Lucifer, herdeiro do inferno Inimigos irão cair perante o meu poder Tenho o sangue de um demônio, sou destinado a vencer A vontade de um soberano, minha força superior Vale Lucifer, herdeiro do inferno Inimigos irão cair perante o meu poder de um 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 poder de um